E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no ADC, ADC, DCS World, qualidade 4K, senhores. Dando continuidade dos nossos vídeos de qualidade 4K para o ADC, estamos liberando mais um vídeo hoje pessoal. Para aqueles que estão seguindo essa sequência de vídeos, eu postei um vídeo sobre o Sparkle, que é aquele sistema de travamento de alvo noturno que usa o óculos, o óculos de visão noturna, onde o JTAC lança um laser e você visualiza e vai até o alvo. Esse é o chamado Sparkle. Essa missão aqui foi a que eu usei para fazer aquele vídeo noturno. A única diferença dela para o que eu vou postar agora é o que está aqui na tela de vocês. O meu Shadowplay não está gravando o meu ícone do mouse. Por isso, se vocês olharem aqui do lado direito, vai ver que a palavra Data Link está selecionada. Se eu deixar ela sem selecionar, a missão vai ser noturna e vou usar o Sparkle. Se eu selecionar o Data Link, a missão vai ser durante o dia e eu vou usar o Rock Shep. O Rock Shep é quando o JTAC marca um alvo para você no SPI e você coloca essa mesma imagem tanto da tela e ela é mostrada no HUD. Se vocês deram a lida no manual procurando a palavra Rock Shep, vocês vão ver que é uma coisa simples. Como o próprio nome disse, é um objeto no solo. Então, na verdade, a missão é a mesma. Um é noturna e outro é durante o dia. São um sistema diferente. Um, à noite, usa o laser e o outro vai ser uma marcação no solo, onde você vai ter essa mesma imagem no HUD. Por isso, vamos deixar de conversa fiada e qualquer coisa, vocês leiam o manual. Como eu disse, são vídeos que eu estou repostando do ADC com qualidade 4K. Por isso, vamos carregar a missão aqui. Bora lá. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos executar na nossa missão com o Rock Shep. Rock Shep é quando uma mensagem aqui no HUD, um quadradinho que vocês vão ver aqui no HUD, ele vai mostrar apontando para o nosso alvo lá no solo. E aqui na tela do SPI, você vai travar o alvo. Só fazer uma configuração rapidinho aqui. Toda vez eu tenho que mexer com isso. Ei, meu Deus do céu. DCS World, o sensor aqui está muito rápido. Espera aí, coisa rápida, pessoal. Beleza, esse aqui é por causa do meu... Minho rotas. Espera aí, deixa eu contatar o JTA-C rapidinho aqui. Olha o JTA-C aqui. Onde tem JTA-C, tem alvo na área, pessoal. A parte do data link lá, vocês entenderam, né? Só ele responder aqui. O tipo de travamento é um, igualzinho o outro. Vamos dar o F1. Olha o nosso alvo. É o mesmo alvo, é o caminhãozinho. Tem que ser rápido aqui, que o alvo está perto. Beleza, ganhão. 16, Yankee Golf 919604. Ele vai travar o alvo, eu vou com o Stand by Day. Beleza, você vem aqui em Start. Opa, desculpa aí, pessoal. Vem em Task. Seleciona a tela. China Hat, opa, China Hat longo. Leva o seu sensor lá até em cima do vermelhinho, olha lá. Devagarzinho, devagarzinho. Seleciona ele em cima. Beleza, está bem em cima. Agora, TMS up até ele criar um bolinho. Aquele triângulo parecendo um bolo lá. Você quer ver? Vai, seleciona. Olha lá, pegou? Só que ele não pegou o bolo aqui, não. Espera aí, pessoal. Deixa eu me afastar aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Vai, cria o bolo. Senão ele apaga rapidinho, filho. Deixa eu afastar aqui, só um instantinho. Ei, Goiás. Volta. Volta. Agora sim. Criou o bolinho lá, vamos dizer assim, né? Se não criar aquele ali, ele vai apagar daqui a pouco. Opa, desculpa aí, desculpa aí. Já não estou gostando desse vídeo. Vou ter que fazer outro. Vou aumentar a distância para vocês. Beleza, vamos ver o rádio de novo. O TMS em cima aqui tem que fazer esse símbolo aqui, ó. Se ele não fizer, ele até mostra aquele quadradinho ali no Rode. Mas, aqui, ó. Quando eu digo aqui, pessoal, não sei se meu chadão preto está mostrando o mouse do... aqui na tela. Parece que ele está com problema. Mas, aqui no Rode, está vendo o quadradinho? Ele está lá no solo também. Vamos continuar. Tem que confirmar contato, senão ele não dá ok. 4, 3, 1. Contact. Truck. Yankee Golf. 9, 1, 9, 6, 0, 4. Vamos ver se ele dá ok. Beleza, beleza. Pode descer e meter bala. Olha lá no Rode, lá, o quadradinho, ó. Cadê você, amigão? Ali, ali, ali. Olha lá. Está vendo lá no solo? Ele cria um SPI e um quadradinho. Aqui ele lê o seu visual. À noite seria difícil. É por isso que fica diferente um pouquinho. Não se preocupa, não. Vou fazer outro vídeo, porque eu não gostei do travamento ali, não. Vou colocar uma distância maior para dar tempo de travar. Bora lá. Mete bala nele. Já que é um caminhãozinho, só uma rajada pequena. Ele vai confirmar a destruição do alvo. Só esse aqui, ó. Está bom demais. Beleza, só isso. Tá vendo que ele ainda está lá no Rode? Você coloca um TMS para baixo? Até ele apagar. E aí, Goiás. É hoje. Esses caras vão te sacanear comigo, filho. TMS para cima e para baixo? E aí. Está a 10. Está vendo a fumacinha lá atrás? Alvo destruído. Só que o bolo ainda está ali. Não destravou, filho. Espera aí. Deixa eu destravar isso aqui. Está fazendo marquiponte. Oi, Goiás. Marquiponte para a direita. Ah, finalmente. Controle está lerdo. Essas atualizações do DCS, pessoal. Mas deu para entender, né? A parte lá no editor e essa parte aqui. Mas mesmo assim, eu vou fazer outro vídeo. Vou colocar uma distância maior. Vou postar outro vídeo. Aguarde aí.